Eu soube que o professor novo é um gato. Aquela é a Hannah? Ela é popular agora. E onde a Hannah tá, a Mona tá também. Aquela é a Mona? Dá pra acreditar? Nossa amiga, que mudança. Que frieza. Vocês duas brigaram? Não foi só com você que perdemos o contato. Todas paramos de nos falar. Elas também não são mais íntimas. Se conhecem, mas não tem intimidade. É. Não, acredita, Nis. Desculpe. Eu sou o Sr. Fitz, o novo professor de literatura. Aria, ele sempre se diverte com as alunas. Muitos professores fazem isso. Pergunte ao seu pai. A. A Alisson.